LAR DE FREI LUIS APRESENTA A PALESTRA QUE VOCÊ NÃO ASSISTIU Aquela noite seria muito especial. Allan Kardec, reunido com seu grupo na pesquisa que realizava sobre a realidade imortal da vida, levava uma pergunta da máxima importância. Ele que já havia ouvido os Espíritos falarem sobre Jesus, elabora uma questão que iria para o Livro dos Espíritos e a qual é uma das mais importantes da doutrina espírita. Dirige-se então Kardec ao Espírito comunicante e pergunta Qual o Espírito mais perfeito que Deus concedeu aos homens como guia e modelo? E o Espírito, representando todos os Espíritos superiores ali presentes, ele grafa ali na página Jesus. Uma resposta simples, mas extremamente profunda. Jesus é o nosso guia e modelo. É o Espírito mais perfeito que já esteve presente aqui na Terra, nosso planeta, nossa casa. Guia e modelo. E isso vai ao encontro do que o próprio Mestre disse aos seus discípulos quando indaga o que diziam dele. Quem ele seria? E os discípulos respondem Ah, Senhor, dizem que o Senhor é um dos profetas que voltou, que o Senhor é Elias, que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo. Até que Pedro disse, mas, em verdade, o Senhor é o nosso Mestre, é o nosso guia, é o enviado de Deus. E Jesus concorda e diz, sim, eu sou o Senhor e Mestre. Mestre é o único título que Jesus recebeu e aceitou. Porque Ele é o nosso guia, Ele é o nosso modelo. É a Ele que devemos, portanto, seguir. Entretanto, já se passaram mais de dois mil anos e nós ainda estamos tateando para segui-lo. Ainda estamos às voltas com problemas muito graves no orgulho, no egoísmo, na indiferença do materialismo, apesar das lições de Jesus estarem conosco já há tanto tempo. Nós ainda não o compreendemos. E, portanto, vamos tentar compreendê-lo à luz da doutrina espírita, iniciando para tentar compreendê-lo com mais profundidade enquanto Mestre. O que significa ser Mestre? Na atualidade, nós utilizamos esse termo basicamente como um sinônimo de professor, aquele que ensina. Entretanto, Mestre tem outra acepção, não é exatamente um sinônimo de professor. Vamos passar a palavra ao Pedro de Camargo Vinícius, grande espírita, autor de diversas obras, entre elas o livro O Mestre na Educação, que é uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Ele, então, vai aqui nos dizer, vamos abrir aspas e passar a palavra ao nosso Vinícius. Mestre é aquele que educa. Educar é apelar para os poderes do Espírito. Mediante esses poderes é que o discípulo analisa, perquire, discerne, assimila e aprende. O Mestre desperta as faculdades que jazem dormentes e ignoradas do âmago do eu ainda inculto. A missão do Mestre não consiste em introduzir conhecimentos na mente do discípulo. Se este não se dispuser a conquistá-los, jamais os possuirá. Mestre, portanto, é muito mais do que ser professor. Mestre é o verdadeiro educador. É aquele que vai extrair do educando, seja ele uma criança, um jovem ou um adulto, o seu potencial divino. Mestre não é aquele que simplesmente ensina. Mestre é o que faz pensar. É o que leva o educando a se conquistar, realizando a auto-educação e colocando em prática os aprendizados. E Jesus foi o exemplo por excelência de Mestre. Quando utilizava as parábolas, ele forçava os seus ouvintes a terem que pensar e encontrar a lição moral daquela história, daquela comparação que ele fazia entre o reino dos céus, que nada mais é do que a continuidade da vida no mundo espiritual, com o encontro da felicidade, com a nossa vida aqui na Terra. E Jesus utilizava o cotidiano. Ele pegava aquilo que era conhecido do povo para contar as suas parábolas. Portanto, ele sabia manejar didaticamente um recurso que é muito importante. Então, o mestre que faz o discípulo pensar. O que significa isso? O que ele quis dizer com isso? Como aplicar isso? O mestre faz isso. Aquele que simplesmente é professor, apenas ensina. E nada mais do que isso. E é por isso que estamos com tantos problemas na área educacional. Porque os que trabalham nas escolas, e mesmo os pais irresponsáveis na família, não entenderam que o processo educacional não é o de transmitir conhecimentos, mas é o de extrair o potencial do espírito, é corrigir as suas más tendências, é levá-lo a desenvolver as suas virtudes, e utilizando a inteligência, promover o bem para todos. É isso que a educação deve fazer. É isso que a educação deve fazer. E Jesus, essencialmente, nos trouxe a essa educação, que é formativa do ser integral e imortal, que todos nós somos. Mas o próprio Allan Kardec, em comentário em O Livro dos Espíritos, ele nos diz que, infelizmente, nós entregamos à sociedade humana gerações e mais gerações de espíritos reencarnados, egoístas, materialistas, longe de qualquer percepção, de qualquer ideia espiritualista. Ora, diante disso, como nos queixarmos dos males sociais? E Pedro de Camargo também nos diz que os estadistas, nossos governantes, não conseguem resolver os problemas da sociedade humana, porque a eles falta sentimento. E é isso que precisamos urgentemente trabalhar. E Jesus fez esse trabalho ao dizer que a lei mosaica prescrevia o olho por olho, dente por dente. Ele diz, entretanto, nós devemos nos amar. Porque o maior dos mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Nós não vamos conseguir fazer isso enquanto continuarmos dando importância à matemática, à língua portuguesa, à física, à química, e etc. Claro que todas essas coisas são importantes, porque precisamos conhecer. Mas, sem sentimento, promovem a bomba atômica. Sem sentimento, promovem a corrupção. E assim por diante. Então, se Jesus é nosso guia e modelo, nós precisamos praticar, precisamos vivenciar os seus ensinos, porque Ele é mestre. e o Evangelho que nos traz as suas lições é o nosso roteiro de vida. Ou, pelo menos, deveria ser o nosso roteiro de vida. Ah, mas as pessoas não entendem a fraternidade e a solidariedade. E que temos nós a ver com os outros? Como disse Jesus, que te importa a ti? Segue-me tu. É você que precisa praticar a fraternidade e a solidariedade, a caridade e o perdão. Não importa se os outros aceitam ou deixam de aceitar, se praticam ou se não praticam. porque se continuarmos a adiar e esperar que os outros entendam essas lições e comecem a vivenciá-las, nós vamos retardar o nosso ingresso do mundo de regeneração por muito e muito tempo. A competência é nossa que, espíritas, cristãos, já estamos diante dessas lições ampliadas pelas mensagens dos espíritos, porque o espiritismo veio reviver, redimensionar as mensagens do evangelho. Então, nós temos um guia e modelo que é mestre, porque é o espírito mais superior que já compareceu aqui na terra e o convite é segui-lo. Mas, o que ele veio fazer aqui na terra? Porque Jesus encarnou entre nós como espírito superior e segundo a informação dos espíritos, nosso governador, porque ele veio até nós. Não poderia ficar enviando os seus mensageiros que sempre estão conosco, porque a sua presença física entre nós. A literatura espírita tem um manancial profundo, muito grande, a respeito de Jesus. Vamos conhecer, então, mais um autor espírita, este muito respeitado, um dos maiores conhecedores do evangelho, que é Emmanuel, o guia espiritual do querido médium Chico Xavier. No livro A Caminho da Luz, uma obra portentosa em que ele traz a visão espiritual da história humana, nos diz, então, o nosso Emmanuel. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humanidade representa a chave de todas as virtudes. começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. A sua lição de amor e de humildade foi única em todos os tempos da humanidade. Está aqui nos dizendo o nosso querido Emmanuel que havia, então, chegado à época, o momento propício para que Jesus, como nosso guia, modelo, governador, mestre, estivesse presencialmente entre nós para vivamente trazer a lição da fraternidade e do amor. Porque o amor vibra em todo o universo, pois Deus, nosso Pai e Criador, é amor. Mas nós desconhecíamos o amor ainda. Ele era tratado retoricamente pela filosofia grega, mas não era vivenciado. O mundo de então era dominado pelo império romano e os romanos não consideravam fraternidade, solidariedade, amor. E mesmo judeus, crentes no Deus único, tinham muitas dificuldades também nesse campo. Mas os tempos eram chegados e Jesus vem direto, porque somente Ele poderia marcar a humanidade para sempre e ser o divisor das águas históricas do ser humano. Não pelo que Ele ia ensinar, mas pelo que Ele iria vivenciar. E tanto vivenciou o amor que já no final, na cruz, se preparando para retornar ao mundo espiritual, Ele olha para o céu e em prece roga a Deus nosso Pai para que fôssemos perdoados, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. E de fato não sabíamos, porque estava diante de nós Jesus, o Cristo, o Messias, o enviado mas Ele veio cumprir uma missão, a missão de trazer o amor para nós. Aprendermos então a perdoar, a compreender, a caminhar, a ser solícito, a não reclamar, amar, enfim, e somente Ele poderia fazer isso. não que outros já não tivessem na história humana falado do amor, mas somente o Espírito mais perfeito com a sua vibração celestial poderia nos marcar profundamente e é isso o que vai acontecer. Vamos passar a palavra agora a um outro Espírito. vamos passar a palavra ao nosso Humberto de Campos ou Irmão X que escreve também através do nosso Chico Xavier a obra Boa Nova que é uma obra da máxima importância em que ele retrata a época de Jesus as histórias os acontecimentos. Na introdução dessa obra Humberto de Campos se refere então aquela época o que estava para acontecer e porquê. Vamos então abrir aspas para passar a palavra ao nosso Humberto de Campos dizer Os historiadores ainda não perceberam na chamada época de Augusto o século do Evangelho ou da Boa Nova esqueceram-se de que o nobre Otávio era também homem e não conseguiram saber que no seu reinado a esfera do Cristo se aproximava da terra numa vibração profunda de amor e de beleza acercavam-se de Roma e do mundo não mais espíritos belicosos como Alexandre ou Aníbal porém outros que se vestiriam dos andrajos dos pescadores para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro emergiam dos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos Humberto de Campos está nos lembrando que tudo é planejado nas esferas espirituais superiores houve todo um planejamento para que Jesus pudesse estar conosco naquela época e vários missionários aqueles que iriam preparar o terreno como João Batista aqueles que iriam trabalhar com ele o próprio imperador romano todos eles faziam parte desse planejamento a época de Otávio é considerada na história como o século da paz porque ele não foi um imperador bericoso pelo contrário ele estabeleceu o império romano resgatou a cultura grega embelezou o império e praticamente não houveram guerras e era necessário porque Jesus estaria conosco e ele precisava de um tempo de paz para poder trazer a mensagem do amor então quando olhamos aquela época que os nossos historiadores ainda não compreendem nós vemos então essa esfera crística vibratória sobre o planeta sobre a humanidade claro que o mal ainda existia claro que as perseguições aos primeiros cristãos aconteceram mas tudo de um clima diferente porque Jesus estava entre nós ele e espíritos superiores cumprindo a sua missão e ele era tão superior tão superior que no encontro com Pilatos Pilatos olha para aquele judeu que está sendo lá acusado de ser um rei que estava ali se antepondo ao império romano faz algumas indagações Jesus fica em silêncio e depois responde com humildade mas com muita firmeza Pilatos indaga afinal tu és rei porque essa é a acusação diga alguma coisa e Jesus diz se eu fosse rei com certeza os meus súditos não permitiriam que isto estivesse acontecendo mas o meu reino ainda não é deste mundo Pilatos ouve a resposta e tenta pensar compreendê-la o reino dele não é deste mundo quer dizer não é daqui mas então ele tem um reino quem tem um reino é rei e ele volta então a indagar e lembra a Jesus que ele é um prisioneiro e que está nas mãos dele Pilatos que tem todo o poder Jesus não se abala olha para ele e responde levando-o a pensar de novo tu só tens poder sobre mim porque o pai o permite e assim tem que ser para que a minha missão seja cumprida porque de outra parte tu não terias nenhum poder sobre mim e eu poderia mover tudo o que quisesse mas a lei tem que ser cumprida e ele cala e aí então Pilatos não conseguindo alcançar a profundidade dessa resposta chama os representantes do Sinédrio os doutores da lei e diz olha sinceramente eu não encontro nada para condenar esse homem eu não vejo problema nenhum com ele então vocês que o levem daqui e resolvam a situação entre vocês entretanto os sacerdotes judeus não podiam fazer isso porque se o fizessem sabiam que a multidão a turba o povo que se encontrava em Jerusalém iria se levantar e defender Jesus e aí eles insistem na acusação de que Jesus se proclamava rei e que isso tinha que ser julgado perante a lei romana e aí todos já conhecem a história porque Jesus vai ser levado então a crucificação mas ele marcou marcou tanto que Pilatos não quis assumir nenhum tipo de responsabilidade e fez lá o famoso gesto de lavar as mãos vocês querem coordenação dele eu assino mas não me comprometo com essa situação porque Jesus abalava aqueles que estavam com ele comunicou Demos naquela noite vai procurar Jesus Senhor como eu posso adentrar ao reino dos céus como é que é isso Lar de Frei Luiz está apresentando a palestra que você não assistiu Lar de Frei Luiz volta a apresentar a palestra que você não assistiu e Jesus diz olha é preciso nascer de novo mas Senhor nascer de novo o que isso significa como que eu velho como sou posso adentrar novamente ao ventre da minha mãe Jesus olha para ele balança a cabeça se você não compreende as coisas da matéria como você compreenderá as coisas do espírito mas eu volto a lhe dizer é preciso nascer de novo a matéria você sabe o que ela é mas o espírito você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai mas eu não posso falar mais nada porque você é um doutor da lei e não compreende essas coisas e Nicodemus sai sai pensando naquilo como pode ser isso porque ele confundia a ressurreição no corpo carnal que sabemos que é impossível com a reencarnação a volta do espírito a um novo corpo tudo isso nos mostrando o quanto Jesus de fato é mestre é aquele que domina plenamente o conhecimento o sentimento é o espírito perfeito mas vamos conhecer um pouquinho também da sua mensagem que dizem os nossos autores espíritas a esse respeito entretanto nós resolvemos trazer Caibar Chuteu Caibar Chuteu grande companheiro do movimento espírita entre o final do século XIX e o início do século XX radicado na cidade de Matão no estado de São Paulo ele que fundou a casa editora O Clarim lançou o jornal O Clarim a Revista Internacional de Espiritismo e ainda nos deixou várias obras publicadas entre elas Parábolas e Ensinos de Jesus e nessa obra nos diz Caibar Chuteu Em todos os seus trabalhos durante toda a sua vida sem descanso o seu ideal foi demonstrar a existência do Espírito e sua sobrevivência a desagregação corpórea e para demonstrar a ação permanente o efeito ininterrupto que a sua doutrina teria de produzir nas almas Jesus não limitou a sua tarefa como só ia acontecer a todos os missionários a sua ação tornou-se ainda mais preponderante após a sua passagem para o mundo dos espíritos após essa mudança que chamamos morte cada evangelista dedica um capítulo do seu livro às aparições e conversações de Jesus depois de morto sendo que o evangelista João prende nossa atenção com dois longos capítulos sobre esse fato Paulo um dos maiores gênios que a história menciona em suas epístolas insiste tenazmente sobre as aparições de Jesus fato que como ele próprio afirma o converteu ao cristianismo como já dissemos Jesus não é apenas aquele que ensina é aquele que vivencia o ensino ele havia afirmado é preciso nascer de novo ele afirmou em várias ocasiões a imortalidade da alma o que acontece então depois da crucificação ele reaparece como havia anunciado que ele voltaria que é o fenômeno chamado de ressurreição que nós espíritas compreendemos como o retorno do espírito ou a aparição do espírito materializando o seu corpo espiritual ou perispírito e segundo os evangelistas ele então ficou com eles e todos os demais seguidores durante quarenta dias e quarenta noites depois vai aparecer para Paulo de Tarso aparece para Simão Pedro para Paulo várias vezes confirmando a realidade da vida imortal e por isso os primeiros cristãos utilizavam a mediunidade nas suas atividades nas primeiras comunidades ou igrejas onde se estudava e se praticava o evangelho tudo isso então é Jesus o nosso mestre o nosso guia o nosso modelo a quem devemos seguir nesta existência terrena não é a este ou aquele a esta ou aquela porque todos nós que estamos encarnados aqui no planeta somos falíveis porque somos imperfeitos nós devemos seguir Jesus e na hora dos dramas familiares dos problemas sociais nós precisamos perguntar o que Jesus faria qual lição ele nos daria perante aquilo nos dramas familiares o problema do perdão o qual nós temos tanta dificuldade mas diante do acontecido perguntemos se Jesus estivesse aqui se ele estivesse aqui no meu lugar o que ele faria e aí nós já temos a resposta compreenderia e perdoaria bom ele é o meu guia e modelo então o que eu devo fazer compreender e perdoar até porque só devo fazer ao próximo aquilo que desejo que o próximo me faça lição de Jesus naturalmente que eu quero ser compreendido em todas as situações e em sendo compreendido gostaria muito de ser perdoado então é o que eu devo fazer aos outros ah mas se eu fizer isso vai me atropelar de novo lá na frente não tem problema você vai compreender auxiliar no que for possível vai perdoar e vai dar continuidade a sua vida como pediram os espíritos a Paulo trabalhar seguir é isso que nós temos que fazer porque Jesus não parou ele trabalhou o tempo todo porque ele sabia do futuro o nosso futuro imortal que com o tempo iríamos compreendendo as lições do evangelho e é o que estamos fazendo e com a ferramenta do espiritismo para nos dizer que não apenas aqui na terra mas além dela nós precisamos exercitar as lições morais do nosso mestre Jesus mesmo porque ele nos advertiu se você não se reconcilia com o seu adversário enquanto você está no caminho com ele depois tudo tende a complicar que depois é esse é o depois da morte porque nós vamos continuar vivos do mundo espiritual mas se não houve o perdão não houve a reconciliação nós teremos inimigos no mundo espiritual que enquanto estamos aqui na terra podem nos acessar pela lei de sintonia que é a chamada então obsessão então vamos tentar nos reconciliar aqui e agora quando desencarnarmos estaremos em condição muito melhor espiritualmente falando e poderemos auxiliar aquele que não compreendeu a lei de amor trazida por Jesus é aqui e agora que construímos a nossa felicidade futura e mesmo aqui na terra podemos ser felizes antes de vir para cá realizar a palestra na sexta-feira veio uma mensagem pelo whatsapp nossa tecnologia fantástica de comunicação instantânea e um irmão morador de São Paulo capital nos informando que uma tia muito querida havia desencarnado com seus 93 anos de idade então diante do quadro e por ela ter sido tão próxima pessoa tão caridosa espírita também e que sempre compareceu ao Rio de Janeiro para datas de aniversário de casamento e etc então tomamos a resolução de colocar o pé na estrada e irmos para o velório e o enterro em São Paulo e assim fizemos chegamos lá muito gratificados porque apesar de ser um velório nós iríamos reencontrar tios primos primas que não vimos já há muito tempo e foi um reencontro e ainda tivemos a oportunidade de fazer a prece para levar então o corpo ao túmulo e saímos todos abraçados felizes ela havia completado sua jornada 93 anos de idade muito trabalho já havia feito e somos espíritas a morte para nós não é nada lúgubre muito pelo contrário ela finalmente pôde largar este fardo pesado que é o corpo orgânico físico e retornar para o mundo espiritual onde vai dar continuidade a sua vida essa mensagem do espiritismo é também a mensagem do evangelho desde que nós compreendamos as palavras de Jesus e façamos os esforços necessários para colocá-las em prática então embora não possamos encontrar plenamente a felicidade aqui na terra nós podemos viver com alegria com esperança com fé com confiança vamos ouvir então as palavras de Jesus e para isso nós convidamos para vir conosco a esta palestra o nosso querido Vinícius o Pedro de Camargo que na obra em torno do mestre nos traz nos traz um texto para sentirmos as palavras os ensinos de Jesus e ele nos diz como é bela Jesus a tua palavra como é encantadora e persuasiva deliciosa e convincente tua palavra senhor consolida a razão e sensibiliza o coração fala a mente e fala ao sentimento ela diz tudo e tudo esclarece não há mistério que não revele nem problema que não solucione não há refolhos nem escaninhos ocultos nos meandros da alma que ela não penetre não há labirintos e dédalos misteriosos da consciência humana que ela não percorra deixando após uma esteira luminosa tua palavra senhor é a maior das maravilhas tem encantos e magia que se não descrevem na linguagem dos homens é bálsamo que mitiga as dores é luz que aclara o entendimento é força que reanima é vida que rejuvenesce é também poesia que encanta música que arrebata verdade que empolga fé que redime tua palavra Jesus modifica corrige transforma e converte atrai como o imã aquece como o sol refrigera como o orvalho inebria como os perfumes purifica como o fogo diviniza como o amor a mágica influência de tua palavra ó Cristo converte-se a fraqueza de Simão na coragem heroica de Pedro a sordidez do publicano na generosidade de Zaqueu a volúpia de Madalena no sublime e incomparável idealismo da arrependida o fanatismo feroz de Saulo no liberalismo e abnegação de Paulo ao encantamento da tua palavra Jesus serenam-se as tempestades os coxos e os paralíticos se locomovem os cegos vêm os surdos ouvem os leprosos ficam limpos os mortos ressuscitam e aos pobres se faz justiça e como não ser assim Senhor uma vez que a tua palavra é o mesmo verbo de Deus que se faz ouvir neste mundo e assim com esta mensagem nós agradecemos a Deus nosso Pai por ter termos tido nesta encarnação o encontro com Jesus a luz da imortalidade da alma e da reencarnação e aqui então nós fazemos a nossa promessa de um esforço maior para seguirmos Jesus o guia e modelo da humanidade o espírito mais perfeito que Deus nos concedeu a conhecer e para isso Senhor nós nesta promessa dizemos do fundo de nossa alma que a partir de agora nós vamos procurar compreender e praticar o amai-vos uns aos outros porque somos os teus filhos e estamos aqui justamente para aprender a nos amar que Jesus nosso querido mestre e nosso governador nos ilumine nesta jornada terrena e que para todo o sempre possamos estar com ele como ele sempre esteve e sempre estará conosco paz em todos os corações lar de freio luiz apresentou a palestra que você não assistiu lar de freio luiz volta a apresentar a palestra que você não assistiu e Jesus diz olha é preciso nascer de novo mas senhor nascer de novo o que isso significa como que eu velho como sou posso adentrar novamente ao ventre da minha mãe Jesus olha para ele balança a cabeça se você não compreende as coisas da matéria como você compreenderá as coisas do espírito mas eu volto a lhe dizer é preciso nascer de novo a matéria você sabe o que ela é mas o espírito você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai mas eu não posso falar mais nada porque você é um doutor da lei e não compreende essas coisas e Nicodemus sai sai pensando naquilo como pode ser isso porque ele confundia a ressurreição no corpo carnal que sabemos que é impossível com a reencarnação a volta do espírito a um novo corpo tudo isso nos mostrando o quanto Jesus de fato é mestre é aquele que domina plenamente o conhecimento o sentimento é o espírito perfeito mas vamos conhecer um pouquinho também da sua mensagem que dizem os nossos autores espíritas a esse respeito entretanto nós resolvemos trazer Caibar Schuttel Caibar Schuttel grande companheiro do movimento espírita entre o final do século 19 e o início do século 20 radicado na cidade de Matão no estado de São Paulo ele que fundou a casa editora Oclarim lançou o jornal Oclarim a revista internacional de espiritismo e ainda nos deixou várias obras publicadas entre elas Parábolas e Ensinos de Jesus e nessa obra nos diz Caibar Schuttel em todos os seus trabalhos durante toda a sua vida sem descanso o seu ideal foi demonstrar a existência do espírito e sua sobrevivência a desagregação corpórea e para demonstrar a ação permanente o efeito ininterrupto que a sua doutrina teria de produzir nas almas Jesus não limitou a sua tarefa como só ia acontecer a todos os missionários a sua ação tornou-se ainda mais preponderante após a sua passagem para o mundo dos espíritos após essa mudança que chamamos morte cada evangelista dedica um capítulo do seu livro às aparições e conversações de Jesus depois de morto sendo que o evangelista João prende nossa atenção com dois longos capítulos sobre esse fato Paulo um dos maiores gênios que a história menciona em suas epístolas insiste tenazmente sobre as aparições de Jesus fato que como ele próprio afirma o converteu ao cristianismo como já dissemos Jesus não é apenas aquele que ensina é aquele que vivencia o ensino ele havia afirmado é preciso nascer de novo ele afirmou em várias ocasiões a imortalidade da alma o que acontece então depois da crucificação ele reaparece como havia anunciado que ele voltaria que é o fenômeno chamado de ressurreição que nós espíritas compreendemos como o retorno do espírito ou a aparição do espírito materializando o seu corpo espiritual ou perispírito e segundo os evangelistas ele então ficou com eles e todos os demais seguidores durante 40 dias e 40 noites depois vai aparecer para Paulo de Tarso aparece para Simão Pedro para Paulo várias vezes confirmando a realidade da vida imortal e por isso os primeiros cristãos utilizavam a mediunidade nas suas atividades nas primeiras comunidades ou igrejas onde se estudava e se praticava o evangelho tudo isso então é Jesus o nosso mestre o nosso guia o nosso modelo a quem devemos seguir nesta existência terrena não é a este ou aquele a esta ou aquela porque todos nós que estamos encarnados aqui no planeta somos falíveis porque somos imperfeitos nós devemos seguir Jesus e na hora dos dramas familiares dos problemas sociais nós precisamos perguntar o que Jesus faria qual lição ele nos daria perante perante nos dramas familiares o problema do perdão o qual nós temos tanta dificuldade mas diante do acontecido perguntemos se Jesus estivesse aqui se ele estivesse aqui no meu lugar o que ele faria e aí nós já temos a resposta compreenderia e perdoaria bom ele é o meu guia e modelo então o que eu devo fazer compreender e perdoar até porque só devo fazer ao próximo aquilo que desejo que o próximo me faça lição de Jesus naturalmente que eu quero ser compreendido em todas as situações e em sendo compreendido gostaria muito de ser perdoado então é o que eu devo fazer aos outros ah mas se eu fizer isso vai me atropelar de novo lá na frente não tem problema você vai compreender auxiliar no que for possível vai perdoar e vai dar continuidade a sua vida como pediram os espíritos a Paulo trabalhar seguir é isso que nós temos que fazer porque Jesus não parou ele trabalhou o tempo todo porque ele sabia do futuro o nosso futuro imortal que com o tempo iríamos compreendendo as lições do evangelho e é o que estamos fazendo e com a ferramenta do espiritismo para nos dizer que não apenas aqui na terra mas além dela nós precisamos exercitar as lições morais do nosso mestre Jesus mesmo porque ele nos advertiu se você não se reconcilia com o seu adversário enquanto você está no caminho com ele depois tudo tende a complicar que depois é esse é o depois da morte porque nós vamos continuar vivos do mundo espiritual mas se não houve o perdão não houve a reconciliação nós teremos inimigos no mundo espiritual que enquanto estamos aqui na terra podem nos acessar pela lei de sintonia que é a chamada então obsessão então vamos tentar nos reconciliar aqui e agora quando desencarnarmos estaremos em condição muito melhor espiritualmente falando e poderemos auxiliar aquele que não compreendeu a lei de amor trazida por Jesus é aqui e agora que construímos a nossa felicidade futura e mesmo aqui na terra podemos ser felizes antes de vir para cá realizar a palestra na sexta-feira veio uma mensagem pelo whatsapp nossa tecnologia fantástica de comunicação instantânea e um irmão morador de São Paulo capital nos informando que uma tia muito querida havia desencarnado com seus 93 anos de idade então diante do quadro e por ela ter sido tão próxima pessoa tão caridosa espírita também e que sempre compareceu ao Rio de Janeiro para datas de aniversário de casamento e etc então tomamos a resolução de colocar o pé na estrada e irmos para o velório e o enterro em São Paulo e assim fizemos chegamos lá muito gratificados porque apesar de ser um velório nós iríamos reencontrar tios primos primas que não vimos já há muito tempo e foi um reencontro e ainda tivemos a oportunidade de fazer a prece para levar então o corpo ao túmulo e saímos todos abraçados felizes ela havia completado sua jornada 93 anos de idade muito trabalho já havia feito e somos espíritas a morte para nós não é nada lúgubre muito pelo contrário ela finalmente pôde largar este fardo pesado que é o corpo orgânico físico e retornar para o mundo espiritual onde vai dar continuidade a sua vida essa mensagem do espiritismo é também a mensagem do evangelho desde que nós compreendamos as palavras de Jesus e façamos os esforços necessários para colocá-las em prática então embora não possamos encontrar plenamente a felicidade aqui na terra nós podemos viver com alegria com esperança com fé com confiança vamos ouvir então as palavras de Jesus e para isso nós convidamos para vir conosco a esta palestra o nosso querido Vinícius o Pedro de Camargo que na obra em torno do mestre nos traz um texto para sentirmos as palavras os ensinos de Jesus e ele nos diz como é bela Jesus a tua palavra como é encantadora e persuasiva deliciosa e convincente tua palavra Senhor consolida a razão e sensibiliza o coração fala fala a mente e fala ao sentimento ela diz tudo e tudo esclarece não há mistério que não revele nem problema que não solucione não há refolhos nem escaninhos ocultos nos meandros da alma que ela não penetre não há labirintos e dédalos misteriosos da consciência humana que ela não percorra deixando após uma esteira luminosa tua palavra Senhor é a maior das maravilhas tem encantos e magia que se não descrevem na linguagem dos homens é bálsamo que mitiga as dores é luz que aclara o entendimento é força que reanima é vida que rejuvenesce é também poesia que encanta música que arrebata verdade que empolga fé que redime tua palavra Jesus modifica corrige transforma e converte atrai como o imã aquece como o sol refrigera como o orvalho inebria como os perfumes purifica como o fogo diviniza como o amor a mágica influência de tua palavra ó Cristo converte-se a fraqueza de Simão na coragem heróica de Pedro a sordidez do publicano na generosidade de Zaqueu a volúpia de Madalena no sublime e incomparável idealismo da arrependida o fanatismo feroz de Saulo no liberalismo e abnegação de Paulo ao encantamento da tua palavra Jesus serenam-se as tempestades os coxos e os paralíticos se locomovem os cegos vêm os surdos ouvem os leprosos ficam limpos os mortos ressuscitam e aos pobres se faz justiça e como não ser assim Senhor uma vez que a tua palavra é o mesmo verbo de Deus que se faz ouvir neste mundo e assim com esta mensagem nós agradecemos a Deus nosso Pai por ter termos tido nesta encarnação o encontro com Jesus a luz da imortalidade da alma e da reencarnação e aqui então nós fazemos a nossa promessa de um esforço maior para seguirmos Jesus o guia e modelo da humanidade o espírito mais perfeito que Deus nos concedeu a conhecer e para isso Senhor nós nesta promessa dizemos do fundo de nossa alma que a partir de agora nós vamos procurar compreender e praticar o amai-vos uns aos outros porque somos os teus filhos e estamos aqui justamente para aprender a nos amar que Jesus nosso querido mestre e nosso governador nos ilumine nesta jornada terrena e que para todo o sempre possamos estar com ele como ele sempre esteve e sempre estará conosco paz em todos os corações lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu aquela noite seria muito especial Allan Kardec reunido com seu grupo na pesquisa que realizava sobre a realidade imortal da vida levava uma pergunta da máxima importância ele que já havia ouvido os espíritos falarem sobre Jesus elabora uma questão que iria para o livro dos espíritos e a qual é uma das mais importantes da doutrina espírita dirige-se então Kardec ao espírito comunicante e pergunta qual o espírito mais perfeito que Deus concedeu aos homens como guia e modelo e o espírito representando todos os espíritos superiores ali presentes ele grafa ali na página Jesus uma resposta simples mas extremamente profunda Jesus é o nosso guia e modelo é o espírito mais perfeito que já esteve presente aqui na terra nosso planeta nossa casa guia e modelo e isso vai ao encontro do que o próprio mestre disse aos seus discípulos quando indaga o que diziam dele quem ele seria e os discípulos respondem ah senhor dizem que o senhor é um dos profetas que voltou que o senhor é Elias que o senhor é isso que o senhor é aquilo até que Pedro disse mas em verdade o senhor é o nosso mestre é o nosso guia é o enviado de Deus e Jesus concorda e diz sim eu sou o senhor e mestre mestre é o único título que Jesus recebeu e aceitou porque ele é o nosso guia ele é o nosso modelo é a ele que devemos portanto seguir entretanto já se passaram mais de dois mil anos e nós ainda estamos tateando para segui-lo ainda estamos às voltas com problemas muito graves no orgulho no egoísmo na indiferença do materialismo apesar das lições de Jesus estarem conosco já há tanto tempo nós ainda não o compreendemos e portanto vamos tentar compreendê-lo à luz da doutrina espírita iniciando para tentar compreendê-lo com mais profundidade enquanto mestre o que significa ser mestre na atualidade nós utilizamos esse termo basicamente como um sinônimo de professor aquele que ensina entretanto mestre tem outra acepção não é exatamente um sinônimo de professor vamos passar a palavra ao Pedro de Camargo Vinícius grande espírita autor de diversas obras entre elas o livro O Mestre na Educação que é uma publicação da Federação Espírita Brasileira ele então vai aqui nos dizer vamos abrir aspas e passar a palavra ao nosso Vinícius mestre é aquele que educa educar é apelar para os poderes do Espírito mediante esses poderes é que o discípulo analisa perquire discerne assimila e aprende o mestre desperta as faculdades que jazem dormentes e ignoradas do âmago do eu ainda inculto a missão do mestre não consiste em introduzir conhecimentos na mente do discípulo se este não se dispuser a conquistá-los jamais os possuirá mestre portanto é muito mais do que ser professor mestre é o verdadeiro educador é aquele que vai extrair do educando seja ele uma criança um jovem ou um adulto o seu potencial divino mestre não é aquele que simplesmente ensina mestre é o que faz pensar é o que leva o educando a se conquistar realizando a auto educação e colocando em prática os aprendizados e Jesus foi o exemplo por excelência de mestre quando utilizava as parábolas ele forçava os seus ouvintes a terem que pensar e encontrar a lição moral daquela história daquela comparação que ele fazia entre o reino dos céus que nada mais é do que a continuidade da vida no mundo espiritual com o encontro da felicidade com a nossa vida aqui na terra e Jesus utilizava o cotidiano ele pegava aquilo que era conhecido do povo para contar as suas parábolas portanto ele sabia manejar didaticamente um recurso que é muito importante então o mestre que faz o discípulo pensar o que significa isso o que ele quis dizer com isso como aplicar isso o mestre faz isso aquele que simplesmente é professor apenas ensina e nada mais do que isso e é por isso que estamos com tantos problemas na área educacional porque os que trabalham nas escolas e mesmo os pais irresponsáveis na família não entenderam que o processo educacional não é o de transmitir conhecimentos mas é o de extrair o potencial do espírito é corrigir as suas más tendências é levá-lo a desenvolver as suas virtudes e utilizando a inteligência promover o bem para todos é isso que a educação deve fazer e Jesus essencialmente nos trouxe essa educação que é formativa do ser integral e imortal que todos nós somos mas o próprio Allan Kardec em comentário em o livro dos espíritos ele nos diz que infelizmente nós entregamos à sociedade humana gerações e mais gerações de espíritos reencarnados egoístas materialistas longe de qualquer percepção de qualquer ideia espiritualista ora diante disso como nos queixarmos dos males sociais e Pedro de Camargo também nos diz que os estadistas nossos governantes não conseguem resolver os problemas da sociedade humana porque a eles falta sentimento e é isso que precisamos urgentemente trabalhar e Jesus fez esse trabalho ao dizer que a lei mosaica prescrevia o olho por olho dente por dente ele diz entretanto nós devemos nos amar porque o maior dos mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas mas o segundo maior mandamento é amar ao próximo como a si mesmo nós não vamos conseguir fazer isso enquanto continuarmos dando importância a matemática a língua portuguesa a física a química e etc claro que todas essas coisas são importantes porque precisamos conhecer mas sem sentimento promovem a bomba atômica sem sentimento promovem a corrupção e assim por diante então se Jesus é nosso guia e modelo nós precisamos praticar precisamos vivenciar os seus ensinos porque ele é mestre e o evangelho que nos traz as suas lições é o nosso roteiro de vida ou pelo menos deveria ser o nosso roteiro de vida ah mas as pessoas não entendem a fraternidade e a solidariedade e que temos nós a ver com os outros como disse Jesus que te importa a ti segue-me tu é você que precisa praticar a fraternidade e a solidariedade a caridade e o perdão não importa se os outros aceitam ou deixam de aceitar se praticam ou se não praticam porque se continuarmos a adiar e esperar que os outros entendam essas lições e comecem a vivenciá-las nós vamos retardar o nosso ingresso do mundo de regeneração por muito e muito tempo a competência é nossa que espíritas cristãos já estamos diante dessas lições ampliadas pelas mensagens dos espíritos porque o espiritismo veio reviver redimensionar as mensagens do evangelho então nós temos um guia e modelo que é mestre porque é o espírito mais superior que já compareceu aqui na terra e o convite é segui-lo mas o que ele veio fazer aqui na terra porque Jesus encarnou entre nós como espírito superior e segundo a informação dos espíritos nosso governador porque ele veio até nós não poderia ficar enviando os seus mensageiros que sempre estão conosco porque a sua presença física entre nós a literatura espírita tem um manancial profundo muito grande a respeito de Jesus vamos conhecer então mais um autor espírita este muito respeitado um dos maiores conhecedores do evangelho que é Emmanuel o guia espiritual do querido médium Chico Xavier no livro A Caminho da Luz uma obra portentosa em que ele traz a visão espiritual da história humana nos diz então o nosso Emmanuel a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo como a dizer que a humanidade representa a chave de todas as virtudes começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre de vez que Jesus com a sua exemplificação divina entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações a sua lição de amor e de humildade foi única em todos os tempos da humanidade está aqui nos dizendo o nosso querido Emmanuel que havia então chegado a época o momento propício para que Jesus como nosso guia modelo governador mestre estivesse presencialmente entre nós para vivamente trazer a lição da fraternidade e do amor porque o amor vibra em todo o universo pois Deus nosso pai e criador é amor mas nós desconhecíamos o amor ainda ele era tratado retoricamente pela filosofia grega mas não era vivenciado o mundo de então era dominado pelo império romano e os romanos não consideravam fraternidade solidariedade amor e mesmo judeus crentes no Deus único tinham muitas dificuldades também nesse campo mas os tempos eram chegados e Jesus vem direto porque somente ele poderia marcar a humanidade para sempre e ser o divisor das águas históricas do ser humano não pelo que ele ia ensinar mas pelo que ele iria vivenciar e tanto vivenciou o amor que já no final na cruz se preparando para retornar ao mundo espiritual ele olha para o céu e em prece roga a Deus nosso pai para que fôssemos perdoados porque não sabíamos o que estávamos fazendo e de fato não sabíamos porque estava diante de nós Jesus o Cristo o Messias o enviado mas ele veio cumprir uma missão a missão de trazer o amor para nós aprendermos então a perdoar a compreender a caminhar a ser solícito a não reclamar amar enfim e somente ele poderia fazer isso não que outros já não tivessem na história humana falado do amor mas somente o espírito mais perfeito com a sua vibração celestial poderia nos marcar profundamente e é isso o que vai acontecer vamos passar a palavra agora a um outro espírito vamos passar a palavra ao nosso Humberto de Campos ou Irmão X que escreve também através do nosso Chico Xavier a obra Boa Nova que é uma obra da máxima importância em que ele retrata a época de Jesus as histórias os acontecimentos na introdução dessa obra Humberto de Campos se refere então aquela época o que estava para acontecer e por que vamos então abrir aspas para passar a palavra ao nosso Humberto de Campos dizer os historiadores ainda não perceberam na chamada época de Augusto o século do Evangelho ou da Boa Nova esqueceram-se de que o nobre Otávio era também homem e não conseguiram saber que no seu reinado a esfera do Cristo se aproximava da terra numa vibração profunda de amor e de beleza acercavam-se de Roma e do mundo não mais espíritos belicosos como Alexandre ou Aníbal porém outros que se vestiriam dos andrajos dos pescadores para servirem de base indestrutível aos eternos ensinos do Cordeiro emergiam dos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do Senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos Humberto de Campos está nos lembrando que tudo é planejado nas esferas espirituais superiores houve todo um planejamento para que Jesus pudesse estar conosco naquela época e vários missionários aqueles que iriam preparar o terreno como João Batista aqueles que iriam trabalhar com ele o próprio imperador romano todos eles faziam parte desse planejamento a época de Otávio é considerada na história como o século da paz porque ele não foi um imperador bericoso pelo contrário ele estabeleceu o império romano resgatou a cultura grega embelezou o império e praticamente não houveram guerras e era necessário porque Jesus estaria conosco e ele precisava de um tempo de paz para poder trazer a mensagem do amor então quando olhamos aquela época que os nossos historiadores ainda não compreendem nós vemos então essa esfera crística vibratória sobre o planeta sobre a humanidade claro que o mal ainda existia claro que as perseguições aos primeiros cristãos aconteceram mas tudo de um clima diferente porque Jesus estava entre nós ele e espíritos superiores cumprindo a sua missão e ele era tão superior tão superior que no encontro com Pilatos Pilatos olha para aquele judeu que está sendo lá acusado de ser um rei que estava ali se antepondo ao império romano faz algumas indagações Jesus fica em silêncio e depois responde com humildade mas com muita firmeza Pilatos indaga afinal tu és rei porque essa é a acusação diga alguma coisa e Jesus diz se eu fosse rei com certeza os meus súditos não permitiriam que isto estivesse acontecendo mas o meu reino ainda não é deste mundo Pilatos ouve a resposta e tenta pensar compreendê-la o reino dele não é deste mundo quer dizer não é daqui mas então ele tem um reino quem tem um reino é rei e ele volta então a indagar e lembra a Jesus que ele é um prisioneiro e que está nas mãos dele Pilatos que tem todo o poder Jesus não se abala olha para ele e responde levando-o a pensar de novo tu só tens poder sobre mim porque o pai o permite é assim tem que ser para que a minha missão seja cumprida porque de outra parte tu não terias nenhum poder sobre mim e eu poderia mover tudo o que quisesse mas a lei tem que ser cumprida e ele cala e aí então Pilatos não conseguindo alcançar a profundidade dessa resposta chama os representantes do Sinédrio os doutores da lei e diz olha sinceramente eu não encontro nada para condenar esse homem eu não vejo problema nenhum com ele então vocês que o levem daqui e resolvam a situação entre vocês entretanto os sacerdotes judeus não podiam fazer isso porque se eu o fizessem sabiam que a multidão a turba o povo que se encontrava em Jerusalém iria se levantar e defender Jesus e aí eles insistem na acusação de que Jesus se proclamava rei e que isso tinha que ser julgado perante a lei romana e aí todos já conhecem a história porque Jesus vai ser levado então a crucificação mas ele marcou marcou tanto que Pilatos não quis assumir nenhum tipo de responsabilidade e fez lá o famoso gesto de lavar as mãos vocês querem condenação dele eu assino mas não me comprometo com essa situação porque Jesus abalava aqueles que estavam com ele comunicou Demos naquela noite vai procurar Jesus Senhor como eu posso adentrar ao reino dos céus como é que é isso Lar de Frei Luiz está apresentando a palestra que você não assistiu o reino que você não assistiu a palestra que você a palestra que você não assistiu